Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, estamos aqui com Hardcore no canal e como convidado dessa vez, pra tapar o buraco aqui, nós temos buquês Oi coleguinhas, eu dei a luz ali, você viu? Eu vi, nasceu algo bem parecido com, tô brincando no Casey, e bu, fala o seguinte, se a galera gosta de Hardcore, o que eles tem que fazer aqui no canal? Deixa aquele like boladão, querão? Galera, já deixa aquele like gostoso aqui do vídeo, e galera, olha só, vou mostrar pra vocês, olha só o que Laikinha veio aqui e construiu, ela é sério. A Laikinha é Bob, é a construtora do putão aqui. Não, a Laika, deixou tudo mais bonito galera, olha só, vou mostrar pra vocês, eita, nosso cavalo de osso tá aqui, olha só galera, você vem aqui, olha só, olha a porta agora do nosso reino mano, é um negócio bonito, é um negócio de deus mano. Olha só, aí entra, entra aqui, aí você dá de cara aqui ó, com o bagulho dos villagers, olha lá, ela construiu o Paranauê ali, cadê o monquês? O monquês tá em cima das primas ali. E galera, caso você não tenha visto no último capítulo do Faxo, construiu isso daqui ó, isso daqui é boladão, boladão. E galera, é sério, eu vou ter que dar um fim nesses villagers, eles tão lagando tudo o nosso mundo, e isso não é bacana, não é legal. E cá, ó, pronto. Olha lá, vamos começar a colher tudo ó. Tô perdido aqui no lugar grande, meu Deus do céu. Eu tô quietinho, eu tô colhendo aqui nossa plantação automática. Fechado e aberto, o que acontece se você apertar e fechar? Pode fechar. Aí, agora parou a água lá em cima. E as coisas aqui ó, abre o baú. As coisas vão surgindo no baú ó. Tecnologia, não é não? Mano, é a TecPix, é a tecnologia, monquês. E hoje, irmão, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir um local pra juntar todos os nossos animais, galera. Vamos deixar os cavalos lá, algumas galinhas, porque o que mais tem nesse mundo é galinha. E a gente tem que pegar porco, ovelha, juntar tudo e a gente vai dar adeus a essa casa aqui, galera. Ó, a gente vai passar, vai passar a lenha nela e o nosso villager vai ganhar a liberdade, finalmente. Vou até abrir aqui ó, pra ele já sair correndo em comemoração. A liberdade, vai! 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 Pode ir. É, não quer ir não. Mas, Mun, ó. Já vamos começar aqui, a gente tem que dizimar essa casa. A gente tem que tirar essa casa daqui, só deixa os baús, tá? Os baús a gente move eles por último. Opa! Aqui ó, vamos arrancando tudo, vamos arrancando tudo. Só deixa eu descarregar aqui, boladão, porque o que eu mais devo ter aqui é bloco. É, tá. É meu bloco de aero aqui, é meu. Galera, e voltei aqui e... Destrui essa casa! Vamos destruir a casa. Ó, tem uma torre aqui, é pra destruir essa torre aqui também, Spock? Sim, é pra destruir tudo, Mun, pode destruir. Só não destrói os baús por enquanto, tá? Tá bom, pode destruir os baús, obrigada. Não, não, os baús não. Ó, eu tô sem machado, deixa eu craftar um machado aqui. Aqui. Ó, como é que quebra essa mão estende aqui, tá? Eu não tenho madeira. Ah, achei, achei. A gente tá quebrando a casa de madeira e você não tem madeira. Verdade, né? Ô, Spock, bicho burro da peste. Foi. Aqui ó, agora pronto. Fiz os stick. E vamos fazer um machado. E eu... O negócio é que tá tudo. E eu não tenho ferro. Eita. Deve ser ferro, eu vou ter uns diamantes também. Aqui, boladão. Pronto. Galera, então eu e a Mun, a gente vai destruir essa casa aqui, mano, inteirinha. Inteirinha, mano. Destruir ela inteirinha, a gente já volta. Galera, eu e a Mun, a gente deu uma adiantada brutal aqui na construção. A gente só não terminou porque... Tá monstro. O negócio é complicado demais e a gente precisa sair contando o bloco, fazer tudo certinho. E galera, é sério, vai ficar muito bonito isso daqui, Mun. Aqui ó. Eu acho que vai ficar bonitão. A Mun chegou, mas Spock tá ficando estranho esse negócio vermelho aí. E eu falei, não. Tá ficando estranho esse Netherack aqui, sabe? Calma que vem a textura, esse bloco vermelho é mais bonitinho, é mais bonitinho. Aqui ó, aqui a porta do celeiro. Puladão. E por que galera... O que vai ficar no seu vídeo isso aqui? Ó, tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, porque na minha visão tá horrível. Sério? Aham. Na minha visão tá maravilhindo. Aqui, agora eu pego, subo aqui. Passa assim. E pula aqui. Isso! Vai, moleque! Cuidado pra você não cair, hein, Spock. Hã? Cuidado pra você não cair aqui. Ah, relaxa, pai. Aqui ó. Ó! Ai, acabou. Espetacular, não sei se você acabou. Deixa eu pular aqui. Não, aqui não tem. Aqui tem, aqui tem. Caraca! Já peguei, já peguei no baú do Netherack. Ó, piscala. Aê, sobe aqui, boladão. Oi, às vezes eu esqueço que isso daqui é hardcore, sabe? Espera aí, espera aí, quebra um aqui. Porque a gente tem... Eu também esqueço muito. Eu saio pulando por aí, igual uma gazela. Não vou mentir. Então, eu... O complicado é se morrer, acabou sério. Acabou o mundo, acabou tudo, né? E daí a galera vai... Ai, ai! Vai culpar eu. Mas, na verdade, se eu morrer, é tudo culpa do Jabuti ou da Mukase, que tá aqui no caso. Não, não. É tudo culpa do Jabuti, que ele não tá aqui. Tá lá. Tá ficando bonito, Mukase, ó. Ah, vai tirando. Não tá bonito. Não é que não tá bonito, Spock. Por quê? Eu não tô achando bonito na minha vista. Na minha vista. Eu vou... Espera aí. Não, ali em cima, acho que a gente tinha que ficar aberto, né? Eu acho que tinha que ficar tipo uma cruz aberta. Faz uma cruz aberta, pra ser bem cena de filme de terror, vai. Bom, calma. Espera aí, espera aí. Espera aí. Quebrar aqui. Olha, quase te bati. Uma cruz? Faz uma cena de filme de terror, assim. Ah, não dá pra fazer cruz. Ah, sim. Ah, mas não tem centro, né? É, não tem centro. Ai, que horror. A gente tem que fazer. É que tem que fazer a janelinha. Vamos fazer uma cruz à parte. Ah, não dá. A Mukase quer transformar meu celeiro no celeiro de terror, mano. Eu quero. Imagina, aparece o Lick. Ah! Cadê a Mukase e o seu machado? Está aqui. Espera aí. Mukase e o meu machado aqui. Olha. Agora tem a janela. Agora tem a janela, a vazão de ar. Olha lá, olha. Está mais bonito. Você tem que tapar esse buraco da lateral, olha. Onde está aí. Aqui? Vou tapar. Aqui, isso. Tapei. Pronto. Me tapei aqui dentro também. Agora, Mukase. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o chão do negócio. Demorou? O chão é esse chão aqui, não? Não, Mukase. Eu preciso fazer uma pata. Preciso fazer uma pata. Cadê? Bom, um chão de clubes tanto seria legal. Vou pegar aqui. Pode ser. Pode ser. Não é um negócio barato. Cadê? Cadê o crafting table da casa do Jabuti? Eu acho que eu quebrei a crafting table. Ah, obrigado, Mukase. Obrigado, viu? É. Agora eu faço a mínima ideia. Você tem o crafting table aí? Aqui, foi o que eu quebrei. Ah, eu topei. Isso. Isso. Deixa eu pegar aqui. Hum. Não, pra cá. Pra cá. Galera, então eu e a Mukase vai fazer assim. A gente vai dar uma adiantada nesse chão aqui, porque, né? Ninguém merece ficar vendo colocar chão, porque quantas séries vocês já viram eu fazendo isso daí? Então a gente já volta. Eu volto. Meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como construir o celeiro. Primeiros me sigam. Vocês têm que quebrar uma casa que estava aqui, eu não sei por que motivo, pois você constrói o celeiro. Galera, isso daqui não foi obra da Mukase, viu? Lá vai, lá vai, lá vai. Ó, ó, ó. Ó. Quero só ver, mano. Quero pra você discordar com essa placa. Mukase, construiu isso aqui sem ajuda. Claro. Com certeza. Com certeza. Mum, agora você sobe num cavalo aí. Isso. Viu num cavalo? Por quê? Você vai estacionar o cavalo aqui, ó. Ah, sim. Aí. Me obedece. Não? Não, é que ele tá sem, tá sem sela. Peraí. Quebra aqui em cima, ó, ó. Peraí, deixa eu quebrar. Você vai pilotar o cavalo esqueleto agora. Ah, seria o meu sonho? Pã, 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 pã. Tô me sentindo Indiana Jones aqui. Que merda, Mukase pilotando o cavalinho. Tô me sentindo Indiana Jones. Vai, aí. Aí, agora. O que que você faz com o outro ali que não tem sela? Não, 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 não. Eita, você bateu nele? Ufa. Morre não. Morre não. O bicho já é magrinho, você bate nele desse jeito? Pronto, tira a sela dele. Agora eu vou lá e ponho a sela no outro, Mukase. Vai lá. Né, tem que usar... Você tem cabeça, não tem? Não. Aqui, ó. Ó, agora, agora... O que que eu tenho? Tem 16 ovos. Coisa que tem pouco aqui nesse mundo é galinha. Então a gente tem que deixar um casal aqui dentro. Ah, acabou. Mais um? Não, ela é galinha solitária. Não, eu tenho muito aqui, quer ver? O que eu mais tenho é ovo nessa série. Galinha aqui é tipo peste. Ó, tem um baú aqui, peguei. Aqui, ó. Aí pronto, nasceu. Nasceu, Mukase, tá bom. Exagero de pessoa. E galera, agora a gente vai dar um pequeno cortezinho. Bom, por quê? Eu vou pegar o nome de dois inscritos que comentaram no último vídeo. E a gente vai pôr uma plaquinha com o nome deles aqui no celeiro. Galera, caso você queira ter o seu nome aqui no Hardcore, faz o seguinte. Só flodar o seu nick do Minecraft aqui embaixo na descrição. Tô indo comentar no vídeo. Até parece que eu pôr o nome dela. Eu não quero estragar a construção, né, galera? Então, galera, a gente já volta. Então, floda o seu nick do Minecraft aqui embaixo, boladão, pra você aparecer no próximo vídeo. Quem flodar mais, tem mais chance, hein? E já deixa aquele gostei boladão. Galera, voltamos aqui. Eu vou adicionar o nome aqui do... Na verdade, é o canal da pessoa. Não sei se é a pessoa. Tô na zica. E você, qual que é? Nossa, como que lê isso? Tia Monquês Erbe... Caraca, Mon... É você? Eu mesmo. Você colocou seu nome aí, Monquês. Não, não. Era isso que tinha escrito. Vou botar. Então tá, né? Eu vou acreditar na Monquês, galera. Mentira, mentira. Eu quero ser aqui, Monquês. Não, não. Eu... Eu... Ouviu, galera? Eu não posso acreditar na Monquês, mano. Porque eu chamo, mano. Eu tento fugir do Baixa Memória, mas eu arrumo a Monquês na minha vida, velho. Dá nisso. Galera, é o... Tem pouco dinheiro pra gravar o Hardcore. Então é o que dá pra gente contratar, né? É o que dá pra chamar, não é mesmo? É o Tia Gamer BR, galera. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa, Monquês, galera. Não, ela de novo. Não, gente. Por favor, não quero mais ela aqui no Hardcore, não. Sim! Então é isso. Caso você não conheça o canal da Mon, galera, o que eles devem fazer, Mon? Deve se inscrever no meu canal, que deve estar girando aí na tela. Galera, se desinscreva. Tô brincando. Galera, se inscreva no canal da Monquês, que é um canal muito bacana, que eu super apoio. Então é isso. Tamo junto até depois do fim. Agora nós temos celeiro com o animal. E depois a gente tem que quebrar essa cerca aqui e pegar nossas ovelhas e por lá. Então é isso. Falou! Falou!